O assunto diz respeito a preconceito no futebol e nós tivemos a Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva enviando ofício à arbitragem da CBF, a Comissão de Arbitragem, porque agora haverá punição. Nosso analista de arbitragem, o Márcio Rezende de Freitas, traz os detalhes e explica essa situação, esta medida tomada pela Procuradoria do STJD. Fala, Romano. Existe uma circular da FIFA de número 1682, ela é datada de 25 de julho de 2019, que trata especificamente desse assunto. A Procuradoria do STF enviou ofício à Comissão de Arbitragem da CBF, apenas reforçando o que já existe nessa circular desde 2019. As recomendações reforçadas pelo STJD abordam manifestações discriminatórias nos estádios de futebol. Quando os árbitros ouvirem aqueles cânticos, aqueles gritos vindos da torcida nas arquibancadas, eles devem proceder conforme está capitulado na circular. Só que são três níveis lá, né, para as decisões que devem ser tomadas pelos árbitros. No primeiro momento, eles devem paralisar a partida e fazer um anúncio através do sistema de som do estádio, explicando sobre aquele fato e pedindo que cesse aquele tipo de comportamento. Então, no primeiro momento, vai paralisar ali, o serviço de som vai fazer o serviço dele aí e pedem para que cesse. Não cessando, no segundo momento, eles vão suspender a partida, enviar os jogadores, né, as duas equipes para os vestiários, aí por um tempo razoável, a critério do árbitro, novamente vão usar o serviço de som do estádio, fazendo a explicação, né, do porquê daquilo e pedir novamente que cesse aquele comportamento discriminatório. E, por último, né, se não tiver jeito mesmo, é encerrar a partida. Avisa novamente através do sistema de som do estádio, só que agora o aviso é pedindo que o público abandone o estádio, seguindo, obviamente, as instruções do pessoal de segurança ali do estádio. E é bom frisar também, Romano, que não existe, né, um tempo ali, que tem que ter sido jogado já X por cento da partida, não. Então, isso se acontecer com 15 minutos do primeiro tempo, o árbitro seguiu o protocolo aí da circular e a coisa não fluiu, encerra a partida, como nós falamos aí que é o item 3, né, vai encerrar a partida, né, que é o terceiro nível aí, né, o árbitro vai narrar tudo isso em súmula, explicando o que aconteceu, em qual torcida aconteceu, de que lado do estádio, pra facilitar aí depois, posteriormente, o jogamento daquela torcida, daquela equipe, né, que ocasionou o fato e esse julgamento aí na justiça desportiva, obviamente, no STJD. É, basicamente, Romano, o STJD pega carona nessa circular da FIFA, que já existe desde 2019, e quero crer que é porque vem aumentando, né, significativamente os casos dessa natureza. E óbvio que a gente apoia, sem dúvida alguma, essa ação aí do STJD junto com a comissão de árbitros. É isso aí, Romano, um grande abraço. Valeu, Márcio, obrigado pela sua participação. E a nossa enquete, então, já está no ar, pra você que participa pelo YouTube da Itatiaia. Você concorda com a decisão do STJD de paralisar os jogos em caso de manifestação ou manifestações preconceituosas? É, Berto Guimarães, concorda? E, aliás, desde 2019, ou seja, a CBF tava fazendo de boba, né? Agora o STJD falou, não vai ter que cumprir. Já tinha passado da hora isso, Éber? Ô, Romano, qualquer tipo de mudança que acontece gera muita insatisfação. E é curioso que tudo isso levou muito tempo, porque nós vivemos numa sociedade onde a gente aprende desde muito cedo. Principalmente nós que somos contemporâneos, a gente aprende a ser machista. Há algum tempo era absolutamente corriqueiro, que num estádio de futebol, eu já contei isso algumas vezes no ar, a Federação Mineira, na década de 80, pra virada de 90, tinha um árbitro, que até era do primeiro escalão da arbitragem mineira, que era preto. E eu me recordo que quando ele entrava no Farião pra apitar jogo do Guarani, os próprios pretos o xingavam de macaco. E tava tudo bem naquela oportunidade, sabe? E na era da informação, principalmente com esse ganho de capacidade de buscar informação, de se informar, de ter acesso ao que é correto e também incorreto, muita gente passou a entender que isso era um baita de um preconceito, hoje é racismo, ali atrás muita gente tratava como injúria. E a mesma coisa se aplica aos gays, cara. Então, assim, o que me chama a atenção é ser uma coisa ligada à FIFA e à CBF, mas eu quero me apegar à questão da FIFA no processo, de ser uma circular da FIFA, a FIFA tá levando a Copa pro Catar. E qualquer manifestação homossexual no Catar durante a Copa, o sujeito pode ser preso. Como é que... eu queria entender um pouco disso, uma hipocrisia desgraçada da FIFA. E, aliás, eu quero ver o que a FIFA fará com as seleções que já disseram que vão abertamente declarar apoio. E aí? Inclusive, agora, na Liga das Nações, jogos estão acontecendo, a braçadeira dos capitães é um coração com as cores do arco-íris que representa a comunidade LGBTQIA+. Meu amigo Manula foi à Copa da Rússia. Aí, estava num hotel... Você conhece o Manula? Manula, grande figura. Aquilo tem que usar camisa de força, né? Tem. Aí o Manula foi à Copa do Mundo, tá lá, desceu do hotel, gostosinho, banho tomado, falou, vou tomar uma geladinha com a rapaziada. E um dos caras era preto. Aí o recepcionista do hotel disse a ele assim, ele contou isso pra mim. Você não. Cara, olha isso. Você não entra lá no lugar que eles estão indo, não. Vão te barrar na portaria. Ué, e a FIFA foi fazer Copa lá. Aí agora, qualquer manifestação no Catar, o cara pode ser preso. E a FIFA foi fazer Copa lá. Aí vem a CBF e faz... E aí começa... Pra mim é importante, o importante é o cacete, é fundamental tratar disso. A gente precisa mudar a mentalidade. Muito. Tá passando da hora. O que você tem com o seu vizinho que gosta de outro homem? Ou com a sua vizinha que gosta de outra mulher? O que você tem com isso? Eu não tenho nada com a sua vida sexual, financeira, profissional. Eu não tenho nada com a sua vida. Por que eu vou me preocupar se você gosta de outro homem? Eu acho que qualquer prova de manifestação de amor vale a pena. Agora, a FIFA falar disso, levantar, circular e levar a Copa pra Rússia, que é o berço do preconceito contra preto, e agora pro Catar, berço do preconceito contra gay. Ah, vai lamber um sabão. O Lucas von Dollinger, que é o nosso produtor aqui do Rádio Esportes. Como é que você vê essa decisão do STJD? E já passou da hora, né? Ô, Romano, boa tarde pra você, pro HG, pro Pansieri. Como você disse, né? O STJD acabou agregando isso à política do Brasil, né? No futebol brasileiro, muito tardiamente, né? Circular da FIFA, ela, como o Márcio disse, foi em 2019. Três anos depois, a gente aqui começa a punir as pessoas mais severamente. E eu acho, Romano, que a gente tava falando sobre isso até num almoço que a gente fez, eu ia falar sobre isso num outro intervalo que a gente teve. O evento futebol começou a ficar um evento muito prime, né? Só determinado público consegue assistir ali o seu time de coração. Hoje, por exemplo, num cenário de Atlético Cruzeiro, que tem entre 8 e 9 milhões de torcedores, Se você lota o Mineirão nos 30, 35 jogos durante o ano, apenas 2 milhões de pessoas, apenas não, né? Um quarto do pessoal que acompanha seu clube vai poder assistir. Ou seja, é um evento muito restrito e limitado. Isso num cenário que todo mundo vai conseguir ali mudar uma vez ou outra o torcedor. Não repetindo o torcedor durante os jogos. 2 milhões de torcedores. A terceira intervenção do árbitro é justamente a punição da suspensão do jogo, né? Havendo a primeira manifestação do torcedor, eu acho que o próprio Márcio falou aí, a gente vai ter uma atenção especial do árbitro, que vai falar aí dentro do estádio. Depois vai vir uma segunda intervenção e, por fim, o encerramento do jogo. Eu acho que a principal coisa que a gente tem que colocar em voga, assim, é a punição severa em relação ao caso de racismo aí. Porque, assim, cara, se você tem um evento prime, como é um jogo de futebol, onde que pouquíssimas pessoas conseguem assistir durante o ano o seu clube de futebol, e essa pessoa vai ser proibida de acabar de ver o jogo, porque existe uma pessoa criminosa no estádio, tem que haver uma punição pesada. Não pode ser só a paralisação do jogo. Essa pessoa tem que ser encaminhada pra delegacia... É, só que o detalhe...